Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Giane, seja bem-vinda a essa casa. Colocamos o nosso gabinete à sua disposição para ajudá-la, caso necessário. Boa sorte nesse pouco tempo, ou não sabemos qual será o tempo da sua permanência aqui nessa casa, mas estamos à disposição. Nossos cumprimentos também a todos que nos ouvem, nos assistem. Na verdade, é um comentário rápido. A gente tem ouvido aqui na tribuna da Câmara a manifestação por parte de alguns vereadores, outros que, de repente, a gente escuta na rua. Poxa, não vamos votar em candidato de fora. Eu não sei nem se a gente deveria estar utilizando o nosso tempo aqui para estar falando sobre isso. Mas a minha preocupação não é não votar no candidato que seja de fora, mas sim que a gente eleja um candidato que esteja comprometido com a cidade, com os interesses, não com os interesses de poucos, e muito menos de grupo que bancou sua campanha. Acho que a gente tem que se preocupar em eleger candidatos honestos, que têm competência para estar assumindo o seu mandato. que seja, como a gente sempre fala, que a gente quer uma pessoa honesta. Isso, na verdade, todos deveriam ser, mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. E aí, digo por mim, eu apoio o candidato de fora sim, por que não? Acho que o mínimo que a gente tem que ter é gratidão. Se eu conseguir verbas com candidatos que são de outras cidades, por que não eu vou apoiar esse candidato que ajudou a minha cidade? Então, acho que é o mínimo que eu devo fazer. Como outros vereadores aqui que apoiam candidatos de fora sim. Por quê? Porque eles destinaram verba para a cidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cancelar? Vamos falar para eles que a gente não quer verba, porque eles são de outra cidade? Então, a gente não vai aceitar porque é um candidato de outra cidade? Não. Isso é uma besteira. Porque a gente recebe... Estou ouvindo o bilhete do Santana. E uma das coisas que a gente tem que ver também, gente, é se os candidatos eleitos, se eles vão permanecer nos seus cargos. Porque, de repente, a gente elege um candidato de Araraquara e, de repente, ele pode não estar mais aqui. Então, qual é a garantia? Eu quero saber se todos os candidatos eleitos, tanto da nossa cidade, principalmente, eles vão continuar no mandato. Então, essa é a minha fala, a minha manifestação. Eu sou grata a quem ajudou, não só o meu mandato, mas, principalmente, a cidade de Araraquara. E não tenho problema nenhum em estar assumindo. E mesmo porque os candidatos de Araraquara, os nossos candidatos, como bem lembrou o tenente Santana, eles não foram eleitos só com os votos de Araraquara. E eles também destinam verba para outras cidades. Não dá. Tanto que aqui nós temos quantos candidatos, gente? Oito. Oito candidatos. Como é que Araraquara vai eleger oito deputados? Eles têm que ter votos de fora. Então, as pessoas lá também não vão votar porque é de outra cidade? Então, o que nós temos que tentar, como eu disse, é buscar a pessoa que realmente está preparada para ocupar o cargo e que seja uma pessoa honesta. Vai aí o meu recado, dia 7. Dia 7? Dia 5? De outubro está aí. Que a gente escolha uma pessoa que realmente se comprometa com a nossa cidade. Obrigada. Obrigada.